E hoje nós vamos falar sobre o perfume One Million Parfum de Paco Rabanne, que foi considerado um dos melhores perfumes lançados no ano de 2020 e é o mais novo flunker da franquia One Million de Paco Rabanne. Será que ele vale esse hype todo? Será que ele é uma inovação mesmo dentro da perfumaria? Você fica sabendo de tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Deixantes por aqui. E se você já curtiu o tema que a gente vai conversar no vídeo de hoje, eu já peço que você deixe seu like aqui abaixo, também se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Sempre que eu postar vídeo novo, o YouTube vai te avisar em primeira mão e isso também conta muito para o algoritmo, para ele poder nos recomendar muito mais para outras pessoas. Também peço que você compartilhe com seus amigos para que muito mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo. Também me acompanhe nas minhas redes sociais que vão estar passando aqui abaixo e faça parte do meu canal do Telegram, o VIP Grando Cheiroso. Lá eu sempre posto conteúdos exclusivos e você fica sabendo de tudo que vai acontecer aqui no YouTube com uma certa antecedência. Agora sim, dando início à resenha desse carinha aqui, o perfume One Million Parfum de Paco Rabanne, que foi considerado um dos melhores perfumes lançados no ano de 2020 e foi o último lançamento da franquia One Million. Quem acompanha já a franquia One Million já sabe que tem várias versões, vários flunkers desde a versão tradicional até que chegou agora nessa versão Parfum. Mas essa versão Parfum veio bem diferenciada mesmo, ela trouxe uma revolução da perfumaria. E falando um pouco mais desse perfume, na minha opinião, ele foi, dentro da perfumaria internacional, o melhor lançamento de 2020 disparado. Principalmente em termos de inovação, em termos de sofisticação, em termos de, olha, o cheiro dele é incrível mesmo. Quem aqui já conhece o One Million Parfum, eu peço que deixe aqui nos comentários o que você achou dessa fragrância. Eu acho difícil a pessoa que não tenha curtido. Por mais assim que ele não é um perfume que agrada fácil. Eu digo que agrada fácil por quê? Quem não gosta do One Million tradicional, que é mais adocicado, se não gosta de perfume adocicado, provavelmente talvez não curta esse perfume aqui. Mas eu que gosto de perfume masculino adocicado, esse perfume aqui caiu como uma luva mesmo. Ele foi muito comentado no ano passado, e principalmente por trazer uma inovação na perfumaria. Ele trouxe assim um aspecto solar, também junto de uma nota de tuberosa, assim, que encorpa a fragrância, que, olha, ficou incrível mesmo. E eu até então não tinha visto nada parecido com isso na perfumaria. Até quem conhece a história do One Million tradicional de Paco Rabanne, que eu também tenho essa versão em 10ml, pra você que não viu ainda, né, eu tenho essa versão em 10ml do One Million Parfum, é uma versão que eles chamam de inversão de caneta, né. É bem bacana também. E o valor, o custo-benefício dela, é bem maior do que você ter embalagem. Claro que aquela embalagem, aquela barra de ouro lá do One Million, é linda mesmo, porém, o custo-benefício ainda aqui acaba sendo melhor, né. E o perfume é o mesmo, porque é a versão mini que eles revendem. Eles, na verdade, passam pra várias lojas de perfumaria, e daí isso aqui eles podem estar revendendo. Mas é um pouco difícil de achar, tá. Mas enfim, o custo-benefício dessa daqui acaba sendo melhor. Mas, falando do perfume aqui, o One Million tradicional, em 2008 também, ele fez um alvoroço na perfumaria, porque até então era raro, assim, você encontrar um perfume bem adocicado, bem achicletado, sendo de linha masculina. Já tinha lançado lá em 2000, em 1990, quer dizer, 1989, pra ser mais exato, já tinha lançado o perfume Jupe Homme, que também era um floral bem doce já. E em 95 lançou o Le Male, que também, ele traz todo um aspecto de baunilha, mas ele tem notas frescas também de lavanda e tudo mais. Então, tinha perfumes nessa vibe? Tinha. Mas quando chegou 2008, o One Million tradicional mesmo, ele fez um sucesso absoluto, faz até os dias de hoje. Pelo que eu tenho informação, ele é o perfume ainda mais vendido no Brasil, de linha importada, é o perfume mais vendido no Brasil. Então, você vê que desde 2008 até então, ele continua no sucesso absoluto, e ele fez uma revolução em 2008 na perfumaria internacional. E esse carinha aqui, tá trazendo algo totalmente diferente pra perfumaria masculina, de 2020 agora pra cá, né. Eu tive a infelicidade, ou felicidade também, de apenas conhecer ele agora, início de 2021, mas vim acompanhando ali, ó, o pessoal falando dele, e eu pensando, eu tenho que ter essa fragrância, eu tenho que ter essa fragrância, porque se tratando de One Million, e o pessoal falando super bem, eu já imaginava que era um perfumaço mesmo. Falando da experiência que eu tive com essa fragrância aqui, eu já usei ela várias vezes, por mais que o quê? Ela é uma fragrância bem bombástica mesmo. Entre ela e o perfume tradicional, o perfume tradicional, ele chega a projetar mais longe. Porém, essa fragrância aqui, em tempo de projeção e fixação na pele mesmo, é desumano, não é à toa. Ele é um perfume ou de parfum, por mais que ele marque One Million Parfum, ele não é um perfume em concentração parfum. Ele é ou de parfum, e mais fixa e projeta muito mesmo. Ele projetou, mede ali mais ou menos, de três horas e meia na minha pele, de eu ficar sentindo evidente mesmo o perfume, eu próprio sentindo o meu perfume, vocês sabem que isso não é muito comum, e de fixação, assim, ultrapassou 12 horas tranquilamente também. Então, foi um perfume que eu me surpreendi bastante. Ele é bem elogiado, por ser diferenciado, por ser novidade, as pessoas perguntam qual perfume você está usando, e isso você sabe, não tem preço que pague isso, pelo menos se você gosta de ser elogiado pela sua fragrância, esse perfume aqui, pelo menos até o momento, é um perfume super elogiado, porque não é um perfume, tipo assim, tão balaio, que nem a gente chama, tão batido, então é um perfume bem exclusivo mesmo. Para quem ainda não viu a pirâmide olfativa desse perfume, quais são as notas que incorporam essa fragrância aqui, que está sendo revolução mesmo na perfumaria masculina, eu deixei anotado aqui, vou passar em primeira mão para vocês aqui no meu canal. Nas notas de saída, ou nota de cabeça, como é conhecido, ele tem as notas de tuberosa, sal, pinheiro, e cashmere. Daí nas notas de corpo, ele tem uma nota de couro, e nas notas de fundo, ele tem o óleo de monói, o ambergris, e o látano. Então, olha, é um perfumaço mesmo. Ele dá aquele aspecto, vamos trazer aqui, ele dá aquele aspecto, quando você borrifa na pele, sabe quando você está com a pele bronzeada, você está pegando aquele sol na praia, e dele vem aquele cheiro de bronzeador, mas não bronzeador, tipo qualquer bronzeador assim, não, aquele cheiro gostoso mesmo. Ele dá essa sensação. Pelo que eu entendi, foi essa sensação que Paco Rabanne quis trazer, trouxe o perfumista, no caso, o perfumista que criou essa fragrância aqui, foi o que Paco Rabanne quis, que ele trouxesse para essa fragrância aqui. Que era o que? Aquele aspecto assim, de pele bronzeada, do sol batendo na pele, algo bem gostoso, bem envolto da tuberosa, então, ficou um perfumaço mesmo, olha, vocês podem ver aqui, que no vídeo eu estou falando super bem mesmo, e eu não tenho nenhum parceiro, por exemplo, assim, para indicar, olha, você compra aqui nesse parceiro, não, você compra se você quiser, claro, se você quiser conhecer essa fragrância, mas eu estou dizendo sim, que olha, é uma nova paixão da perfumaria que eu tenho, vocês sabem do amor que eu tenho pelo perfume One Million tradicional de Paco Rabanne, e esse daqui, olha, ganhou meu coração mesmo. É um perfumaço. As ocasiões que você pode usar esse perfume, sempre à noite, evite de usar no dia a dia, principalmente se estiver quente, ele não é um perfume que vai cair bem, por ser bem encorpado mesmo, ele é um perfume que, olha, é considerado um perfume para a noite, e principalmente ali, outono, inverno. Eu estou usando à noite agora, super tranquilo, até porque tem uma baixada na temperatura aqui na minha região, mas se estiver quente até à noite, até dá para arriscar, não borrifando muitas vezes. Agora, se tiver calor ali, principalmente durante o dia, você não usa essa fragrância, pelo amor de Deus, porque ninguém vai querer ficar perto de você, não porque o perfume é ruim, o perfume é ótimo, porém, o efeito da fragrância vai ser totalmente contrário. E como eu sempre faço, de praxe aqui no meu canal, eu vou trazer uma avaliação final com as notas desse perfume, umas notas que são singelas, na verdade, né? Então aqui, na avaliação final, de performance, eu dou nota 10 para esse perfume aqui. Ele foi um perfume que performou super bem na minha pele, tanto em projeção, quanto fixação, o cheiro ali, que nem eu falei para vocês, eu sentindo ele por três horas, três horas e meia ali, chegou até quatro horas, eu ficar sentindo o perfume evidente mesmo na minha pele, assim, exalando. Então, foi um perfume que me surpreendeu e eu não esperava menos desse perfume, né? Já na questão de inovação, aqui eu vou trazer a questão de inovação, né? Quando é contratipo, eu acabo não trazendo essa parte ali, né? De inovação, eu também dou nota 10, porque é uma fragrância totalmente diferenciada do que existe na perfumaria. Creio eu que isso daqui vai virar tendência agora, né? Porque muitas fragrâncias copiaram o One Million tradicional, lá de 2008, e eu não duvido que agora, a partir de 2021 aqui, venham fragrâncias mais voltadas a essa proposta do One Million Parfum. Não duvido não, hein? Na questão de blind, se você pode dar um blind nessa fragrância, eu deixo a resposta como um talvez. Se você gosta de perfumes inovadores, se você gosta de perfumes adocicados, eu digo que sim. Agora, se você não gosta, assim, de algo tão inovador, algo que saiu da curva ali, né? Ou um perfume que, tipo assim, se você não gosta de perfume doce, eu já não recomendo você comprar no blind, eu recomendo você conhecer antes. E na questão versatilidade, eu dou uma nota 7. Ele não é um perfume que você vai conseguir alcançar tantas vezes no ano, e é um perfume, assim, mais diferenciado mesmo. Você vai querer usar ele mais em ocasiões especiais, você não vai querer usar ele pra qualquer momento, não. Então, vamos dar uma nota 7 ali, que é uma nota, tá na média, né? É uma nota boa, porém, não é um perfume assim que dá pra você dar uma nota ali 8,5, 9, porque não, ele não é um perfume versátil, não. Agora, finalizando esse vídeo por aqui, eu quero saber de vocês. Vocês já conhecem a fragrância do One Million Parfum de Paco Rabanne? Quem conhece, deixa aqui nos comentários o seu feedback sobre essa fragrância, e quem ainda não conhece, também deixa um comentário aqui, pra gente tá podendo conversar a respeito desse perfume aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, pra não perder nada do que eu posto aqui no YouTube, e também compartilhe com seus amigos, pra que mais pessoas possam fazer parte da nossa família por aqui. Aqui na tela final do YouTube, vão estar aparecendo dois vídeos pra você, um que eu vou te recomendar, e outro que o YouTube vai te recomendar. Garanto que vai fazer diferença pra você também. Valeu, um abraço, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho